Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caciuits E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês o novo servidor de murder aqui para o MCP 1.1 oficial Então se você já curtiu e gosta de servidores aqui no canal, eu já peço muito o seu apoio Deixando aquele like, se você ainda não for inscrito no canal, desculpa estar recebendo os próximos vídeos E agora eu vou estar mostrando pra vocês como está adicionando o servidor, como está se registrando E também como jogar o murder, ok? Então vamos lá, pra adicionar é super fácil, você vai clicar aqui em jogar Vai acessar a aba de amigos e do lado do botão adicionar amigo você vai encontrar o botão de adicionar servidor Vai acessar ele e vai aparecer essa pop-up Em endereço de servidor você vai ditar o seguinte IP Play.brocklands, dessa forma bem aqui Vai dar outro ponto e vai colocar XYZ Esse daqui é o IP galera Nome de servidor você pode colocar o nome que você quiser Eu vou colocar aqui ó, novo murder, ok? E aqui na porta você vai apagar esse número padrão e vai colocar porta 2000 Bom galera, essa porta aqui vai te levar para o lobby principal Lá você vai encontrar vários minigames, inclusive o novo que é o murder Então você pode estar salvando e clicando aqui no servidor, ok? E pra se conectar tá super fácil Galera, como vocês viram já localizou e construiu o terreno bem rápido mesmo Agora você vai precisar se registrar para conseguir jogar, ok? Pra isso você vai fazer o seguinte Vai escolher o nick que ninguém nunca usou Vai acessar aqui o chat e vai ditar barra register galera Logo após isso você vai dar um espaço e vai escolher a sua senha Lembrando que ela tem que ter entre 6 e 12 caracteres Então eu vou colocar aqui ó, a seguinte senha Senha 0908, ok? Vamos agora dar aqui um avançar E olha só galera Vai dar uma travadinha porque ele vai, né, te logar de novo no servidor E assim que você entrar no servidor de novo Você já vai tá logado E tudo isso é automático como vocês conseguiram ver aqui, beleza? Agora a gente tá dizendo que eu loguei Eu tô com o nick bem doido mesmo Pra eu conseguir me registrar E agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do servidor Aqui na frente você vai encontrar vários NPCs que são minigames Temos aqui Skywars, Survival Games, Hide and Seek, QuakeCraft, Team Skywars e diversos outros mais, galera Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o novo que é o Murder Mystery Ele tá aqui, né, o primeiro NPC do lado direito E pra acessar ele é super rápido Você vai clicar aqui nele, olha só Cliquei, beleza Vai travar um pouquinho e você vai ser redirecionado para o servidor de Murder, galera Tudo isso automático também, olha só Localizando o servidor, construindo e pronto Já estou aqui no lobby do Murder E você não precisa se registrar novamente, tá? Você já vai entrar aqui logado E pra pegar a partida Basta você passar por esse portal de água, galera Olha só, vou entrar aqui no portal, beleza E aparecer aqui, né, no lobby do minigame, galera Olha só, tô aqui Estamos aí esperando os jogadores Tem 5 de 24 Então assim que entrar os próximos jogadores e começar a partida Nós voltamos E ok, galera Voltei aqui, ó Já começou Vai dar uns segundos aqui, né Pra tá aí sorteando Quem vai ser o Murder Quem vai ser o xerife E quem vão ser aí os inocentes, ok? Tem um tempuzinho E olha só Eu sou inocente E agora bora ver Se eu vou conseguir sobreviver aqui Ao Murder, galera Olha só Deixa eu sair daqui, beleza? Vai tá nascendo alguns ouros aqui pelo chão E assim que você juntar alguns Você vai conseguir ter a arma do xerife Também, ok? Então vamos ver aqui se a gente consegue tá pegando a arma E, né, antes de morrer pro Murder, galera Olha só Tem aqui mais ouro Como é que eu vou subir aqui, galera? Meu Deus Ó, tem um cara aqui atrás de mim Dá licença, cara Deixa eu ver se eu consigo fazer um parkour daqui, galera Ó, tem que, né Pegar um espaço, beleza? Agora eu já posso entrar aqui e pegar os ouros Olha só Deixa eu pegar aqui esse ouro também Peguei primeiro, amigo E agora pra sair daqui, galera? Pra sair daqui a gente vai ter que fazer, né Outro parkour Aí, beleza E olha só O Murder já tá matando, galera Tá aparecendo ali no chat Ele já matou o Zack Meu Deus do céu Será que quem que é o Murder? Até agora eu não consegui ver quem é ele Beleza Tem um pessoal pulando em cima das casas Como é que eles conseguiram subir aqui em cima, galera? Deixa eu ver se eu consigo também Opa Hum, vi ali Acho que eu vi onde que ele subiu Ó, na escadinha bem aqui Vai, amigo Beleza Oi Aqui, ok E cadê o carinha que tava aqui? Será que esse cara o Murder? Ai, cara Não fica não Ai, meu Deus do céu Ó, tem ouro aqui Beleza Peguei mais um E ali em cima aparece quantos ouros eu tenho Galera, peguei mais um Já estou com cinco Ali na frente tem mais outro Deixa eu pegar também Eu vou fazendo uma pontuação Opa E o Murder, olha só O Murder não tá matando ninguém ainda, galera Ele só matou aquela pessoa Ele só matou aquela pessoa e ele não tá afim de mostrar a sua cara Olha só Deixa eu passar por aqui Beleza Peguei mais dois ouros Já estou com nove Opa, vim aqui Vamos sair aqui Opa Caraca Deixa eu ver ali Passar pra cá Estou com 120 XP Nove golds Deixa eu dar uma olhada, né Deixa eu olhar aqui pra ver se o Murder, ele aparece Hum Tem esse cara aqui Meu Deus Se ele for o Murder, galera Ai Deixa eu ver ali, galera Deixa eu ver se alguém vai aparecer com a espada Pera aí, o cara tá com a espada não Ai, o Murder, o Murder O Murder é o lenhador Meu Deus do céu Caraca Ele ali, gente Cadê? Cadê esse xerife? Aí A xerife matou o Murder, galera Os inocentes ganharam E bom, galera Mostrei pra vocês aí uma partida de Murder Quem quiser tá vindo jogar Pode entrar Que tá funcionando muito bem mesmo Esse servidor é grande Cabe muita gente Então você pode tá vindo aqui Se divertir também Mais uma nova opção de Murder pra gente No Minecraft Pocket Edition, beleza? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aquele like, seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você não ser inscrito no canal Se que eu vou tá recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias Então se que eu parar Ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai tá encontrando também O aplicativo do canal Baixe o style em seu dispositivo Pra tá recebendo os vídeos assim que sair No mais é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui!